Vamos aqui novamente para eu poder de uma vez ajudar muita gente que está com um pouco de dificuldade a configurar o programa. Já tem um vídeo desse programa, eu instalando o programa, craqueando, enfim. Posteriormente vou fazer um outro vídeo usando um programa gratuito. Esse é um programa pago em que você usa um crack para poder rodar o programa no seu computador. Mas eu vou estar usando um programa gratuito que é muito bom também, tão bom quanto o ConvertX to DVD. Só que não tem tantos recursos, igual tem esse programa aqui, o ConvertX to DVD. Então vamos lá. Essa é a interface do programa. Aqui é a barrinha de menu dele. Esse é de adição, para você adicionar os seus filmes, enfim. Na primeira opção aqui de arquivos, você pode criar um novo projeto ou carregar um projeto, que você... já aconteceu muito isso comigo, de eu começar um projeto e de repente dar um erro no DVD alguma coisa, o DVD arranhado alguma coisa, ele salva o projeto automaticamente. E salvando o projeto, eu posso recomeçar, carregar um projeto. Adicionar os arquivos, carregar o Blu-ray, você pode também copiar um filme, não só como criar, mas também copiar um filme, um DVD, alguma coisa aqui, um disco já pronto. Vamos aqui, aqui existe o arquivo Vob, acho que é Vob, que fica aí. Aqui, você pode editar a questão do filme, e também aqui tem a opção de você gravar um projeto já convertido. Esse aqui já é quase a mesma coisa que aquele. Só que aqui, você pode ter a opção de guardar o seu projeto, já feito, já o filme já pronto. E aqui você pode dar continuidade à sua gravação. Essa aqui é a configuração geral. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é onde vai ficar aquele pré-arquivo, pré-projeto, ele vai ficar salvo nessa pasta aqui, no usuário, documentos e a pasta converti-se estilo de DVD. Essas aqui são as opções que eu deixo marcadas, gravem aí. Eu sempre marco isso aqui, procuro para autorizações, enfim. Mostrar notificação de bandeja, mostrar sugestões, dicas de ferramentas, enfim. Desmarquem essa opção aqui, não tem necessidade, não. Essa parte aqui, tema, é simplesmente para você escolher um tema, a qual vai ficar a aparência do seu programa. Eu acho essa aqui bem bacana. Não, essa aqui não. É essa. Enfim, essa aqui eu acho bem bacana. Aqui é a seleção de idiomas. Essa aqui é a parte de capítulos, onde você pode, você pega um, vai baixar um filme inteiro, ele não vai vir com os capítulos, pronto. Igual quando você tem um filme já no DVD normal, DVD original, você vai pulando o capítulo e para realmente em cima daquele capítulo ali. Aqui é diferente. Você pode programar o capítulo de 5 em 5 minutos, de 10 em 15 em 15 minutos, enfim. Tipo, se você for gravando um DVD de música. Quando você for pular uma música, você não vai pular para a próxima música e começar do início. Se uma música tiver 6 minutos e a outra 3, você vai partir para o final de uma música até começar a próxima música. Entendeu? Ele não tem uma sequência correta. Então você pode programar isso aí. Eu vou mostrar mais para frente. Aqui é o tipo de menu. Isso aqui é que está deixando muita gente aí com a pulga atrás da orelha. Ou seja, é a questão de quando acabar um filme ou um vídeo, já reproduzir o outro. Entendeu? É que você vai marcar essas opções aqui. Reproduzir continuamente. Reproduzir em sequência. Ignorar o menu principal. Retornar o menu de títulos após reproduzir títulos. Não criar um menu de títulos. Enfim, isso aqui não tem importância não. Mas deixa marcado. Então isso aqui é que está matando muito o pessoal. Porque eles assistem o vídeo e quando acaba aquele vídeo, aquele filme ou alguma coisa, volta lá no menu e a pessoa tem que iniciar tudo novamente. Então você deixa aqui. Se sequenciados. E continuar continuamente. Essa aqui é a opção de menu que você vai escolher. Para quando você tiver com um DVD. Lá no aparelho. Vai aparecer um tipo de menu desse aqui. Então você pode escolher. Eu sempre uso esse que eu acho bacana. Formato da TV. Eu deixo automático. Aqui. Porque dependendo do DVD. Ele não pega esse pau. Essa parte aqui. Se vocês virem. Enfim. E... E... NTSC. Entendeu? Tem DVD que tem essa opção. Mas não tem essa. Tem DVD que tem essa. Mas não tem essa. Depende muito. Então eu já deixo automático. Então eu já deixo automático. Para você assistir ele em Full HD. Está aqui essa opção. Já deixo aqui em Full HD. E widescreen. Entendeu? Se você deixar aqui. A tela vai ficar meio quadrada. Entendeu? Não deixa automático. Ele deixa direto aqui. No widescreen. Esses eventos aqui. Já é automático. Eu nunca mexi nisso. Nunca me preocupei em mexer. Isso aqui também. Eu deixo do jeito que está. Não mexo. Codificação. Eu deixo automático aqui também. Não mexo nisso. Áudio. Eu sempre deixo em português. Automático aqui também. Legendas. Mesma coisa. E gravação. Eu deixo em 4X. Ele demora a gravar um pouco. Você pode escolher até no máximo. Ou 24X. Eu sempre deixo no 4X. Porque ele demora um pouco para gravar. Demora. Mas ele tem uma gravação. Melhor. Eu não vou deixar no 1 ou no 2. Aqui. Porque fica muito lento a gravação. Eu deixo essa opção aqui. Apagar. A parte após a gravação bem sucedida. Como eu te falei. Se for mal sucedida. Ela vai voltar ao normal. E vai ficar lá salvo. Para você recomeçar a sua gravação. Enfim. Essa é a parte. Da configuração. Beleza? Janelas. Ajudas. Enfim. Aí o que você vai fazer? Clicar. Aqui. Para selecionar o seu filme. Vamos lá. Vamos supor que você queira gravar. Vamos ver se eu tenho aqui. Batman vs Superman. A origem. Lembrando que é um programa. Que você usa ele. Crackeado. Não me responsabilizo por nada. Se a polícia federal bater na sua casa. Enfim. Estou brincando. A polícia federal não vai bater na sua casa. Mas enfim. Qualquer coisa que você faça aqui. É de suma responsabilidade sua. Essa parte que você pode vir aqui. Dar dois cliques. E alterar aqui. Você pode escolher o nome. Você pode apagar. Quando você baixar o filme. Fica aquele nome grande ali. Aí você apaga. Entendeu? Vai ficar só. Batman vs Superman. A origem da justiça. Clica aqui. Salvou. Você pode vir aqui. Escolher o tipo de menu também. Onde eu já falei. Iniciar automaticamente. Iniciar a reprodução automaticamente. E soltar o menu. Terreno eu deixo desmarcado. Porque se você tiver um DVD com vários filmes. Ele já vai pular para o primeiro filme. Tem gente que gosta de colocar o DVD. E escolher qual filme. Qual filme. Se não for o filme sequenciado. Se for o Batman vs Superman. E depois. Vamos supor. Aquele lá. Do Capitão América. Capitão América 3. Aí você quer ver o Capitão América 3. Então aí não dá. Aí tem que voltar para o menu. Então já deixa aqui de cara. Deixa as opções marcadas. Opa. Não mandei você mudar em nada aqui. Cadê você? Aqui. Essa opção. Essa opção. Você pode ver aqui. O mais. O menu vai ficar tipo assim. Uma breve. Você pode colocar um segundo vídeo aqui. Se você quiser. Configuração de modelo padrão. Sem vídeo. Um arquivo. Qualquer. Aí você vai escolher aqui um. Enquanto está rodando o filme lá. Você pode escolher um. Enquanto está no menu. Ao invés de ficar aquela imagem azul ali. Você pode colocar um outro vídeo. Para ficar de bobeira ali. Qualquer vídeo que você queira. Eu não vou buscar aqui. Mas enfim. É mais ou menos isso aqui. Você vai vir aqui. Vai escolher o vídeo. Vamos ver. Até mesmo. Pode ser. Enfim. Aí você vai escolher aqui o tempo. Vou dar 30 segundos aí. Aqui é o título do filme. Você pode estar escolhendo. Para na hora lá. Da opção. De escolher o filme. Está com aquele nome bizarro grandão. O cachoeira. Enfim. Pronto. Escolheu o título do filme. O título do botão. Play. Né. A tecla voltar. Entendeu. Então você vai escolhendo. Essas coisas aí. De acordo com o seu gosto. Hum. O que eu tinha falado. Aquela hora. Essa aqui é a prévia do filme. Aqui é o áudio do filme. De repente se você conseguir arrumar um áudio em outra linguagem. Você pode adicionar aqui. Aqui você pode adicionar legenda. Né. Não tem. O filme não tem legenda. Mas geralmente quando você clica. Ele já vai. Busca. Né. Na pasta onde você selecionou o seu filme. Aí. Ele vai selecionar a legenda aqui. Para você adicionar. Aqui é onde eu tinha falado para vocês. A questão dos capítulos por capítulos. Está vendo. Ele está de 5 em 5 minutos aqui. Se for um DVD de música. Assim. Você vai pulando. Ele só vai pular de 5 em 5 minutos. Ele vai pular a questão da música. Então. Isso aqui é meio joado. Meu trabalhoso. Porque você. Se você for gravar um DVD de música. Você tem que botar a primeira música. Ouvir e tal. E selecionar esse pontinho aqui. Né. Até onde você quer. Entendeu. Aí vai ficar. O tempo até mudou aqui embaixo. De 5.00 foi para 5.20. Né. Você pode diminuir. Né. Foi para 3. Enfim. Deixar ele quietinho. Então. Essa aqui é a distribuição de capítulos. Você pode fazer conforme. A sua vontade. Se que você mexe. Na. O contraste. E no brilho. Né. Você pode girar o filme da merda. A seu meu prazer. Eu sempre mexo aqui. Eu deixo aqui normal. E. Eu estendo. É. Eu coloco essa opção. Esticar. Porque ele pega a tela toda. Aí fica melhor para você. Para a sua TV. Aqui você pode cortar alguma coisa. Que você queira. Né. Se você quiser. Se não quiser esse filme todo. Você pode cortar. Né. Fazer uma edição. Aí. Alguma coisa. E essa opção aqui. Eu nunca usei. Não sei para que serve. Não faz diferença nenhuma para mim. Enfim. Essa é a forma que eu tenho. Para poder estar gravando um filme. Né. Se eu for gravar uma série. Vamos lá. Novo projeto. Your attention is required. Não salvado. Vamos lá. Gravar uma série. Seriado. Aqui. Dois anos e meio. Pronto. Gravar uma série. Vamos supor que eu queira gravar esses quatro primeiros capítulos aqui. Num DVD só. O outro programa que eu usava. Não dava para você. Se você fosse modificar essa questão aqui. Da tela. Você teria que mexer um por um. Agora esse aqui você pode. Fazer aquela opção que eu te disse. E aplicar em todos os capítulos. Em todos os títulos. Em vez de todos os títulos. Eles vão. Vai ficar. Esticado. Né. A parte do menu. Né. Está uma prévia aqui. Reproduzir. A reprodução contínua. Daquele mesmo esquema que eu falei para vocês. Né. Aí vocês selecionaram. O tanto de capítulos que vocês querem. Né. E é só botar para gravar. Coloca o DVD na gaveta. Né. No gravador ali. Converter. Esperar. Demora um pouco. Dependendo aí. Do tamanho do filme. Ou do. Da quantidade de seriados. Pode ser seriados. Também pode ser. Vídeos que você baixou do YouTube. Clipes. Algumas. Vídeo aulas. Alguma coisa assim. Já fiz muito isso. Quando eu ia estudar na casa de um amigo. Alguma coisa. Gravava num vídeo. Aí as vezes a pessoa não tinha computador. Raramente. E dificilmente você encontra pessoas sem computador. Mas tem. Pessoas sem computadores. Aí a gente queria assistir vídeo aula. Para fazer algum concurso. Alguma coisa. Eu baixava as vídeo aulas do YouTube. Fazer essa sequência aqui. Por ordem. Você pode escolher. Arrasta. Você move. Né? Ah. O cara é esse capítulo aqui primeiro. Não foi. Enfim. Pronto. Agora. Ele é o primeiro. Entendeu? Ah. Eu seleciono. Coloco em ordem. Os capítulos. Do curso. Vamos supor que eu queira. Assistir. E boto para gravar. Chego aqui. Gravar. Tem uma demora. Tem uma demora. Mesmo. Porque ele grava todos ao mesmo tempo. O anterior gravava um por um. Agora ele grava todos ao mesmo tempo. E tem uma significativa demora. Tá aqui 20 minutos. Porque são episódios aí de 200 mega. Mais ou menos. Cada capítulo desse tem 200 megas. Mais ou menos. Agora se você for colocar um filme de 2 horas aí. Que dê 2 gigas. Vai demorar pra caramba. Cada filme ele vai gastar em torno de 40 a 50 minutos. Cada filme. Entendeu? Mas ao todo vai demorar aí uma hora. Para você gravar um DVD com 3 filmes. Vamos supor. É meio trabalhoso. Meio enjoado. Mas é gratificante. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal. Dê um joinha se você gostou do vídeo. Coloque sua dúvida aí nos comentários. Que se eu puder. Vou estar ajudando. E garantindo aqui que da próxima vez. Eu possa estar trazendo para vocês um programa gratuito. Onde vocês possam. Estar gravando seus vídeos. Seus filmes aí. Sem precisar de um programa pago. Beleza? Estamos aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.